Olha só, já faz algum tempo que alguém me pediu pra apresentar essa música, Gaiola das Popozudas, Valesca Popozuda, Quero Te Dar. Alguém me pediu, né, e não tinha apresentado ainda, porque não tinha arrumado a música, só agora arrumei a música. Então, vou apresentar pra pessoa que me pediu, que eu não lembro mais o nome, foi um usuário do YouTube. Vou apresentar agora, espero que todos gostem, tá bom? Beijo, obrigado por tudo e vamos dançar, tá bom? Amor, tá difícil de controlar, há mais de uma semana, que eu tento me segurar. Eu sei que você é casado, como é que eu vou te explicar? Essa vontade louca, muito louca. Meu nome é Valente, o apelido é Helo Data. Dada da 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 tab, Dada da da tab. Ai, 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 achi eu estou 것이 louca, моей que eu estivesse louca, eu estivesse louca, eu estivesse como a... Ai, ai, achi eu estou schools gua, ai, achi eu estou 저기 louca, eu estivesse como a... Sou, 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 sou doidinha, tá te dar. Música Que tem Quero te dar Seu meu nome é valente, o apelido é quero dar Sou doidinha, tá tapedá Música Música